E aí, estamos de volta? Vamos lá! Você que vai levar o seu celular, não esqueça de levar um celular, um carregadorzinho, tá bom? Muito cuidado, aí a gente não se responsabiliza, você é responsável pelos seus materiais aí, tá bom? Você vai perder, então muito cuidado, pais e mães, se vão deixar o seu filho levar um celular. Se levar, leve o carregadorzinho que vai ter lugares para carregar lá. Item obrigatório, sua Bíblia, lição e uma caneta. Vale ponto, inclusive, tá bom? Vale ponto. Esses três itens aqui, desbravador nas programações, nas concentrações gerais, sempre tem que estar de posse disso aqui pelas manhãs, e nas outras programações tem que levar a Bíblia e mais uma canetinha, tá bom? Então, isso não pode faltar, tem que estar num lugar de fácil acesso. Aqui, as camisas todas enroladinhas, né? É a melhor maneira que você pode guardar, armazenar, ok? Suas camisas, você vai levar. E não esquecer, você vai levar uma sacola de plástico, uma sacola de plástico para você guardar suas roupas sujas, enquanto você não lava, ok? Tem que ter, bota no bolsinho do lado da mochila. Outra sacola plástica para você guardar a roupa molhada, se de repente molhou e você não pode botar para secar, a gente está saindo do parque, alguma coisa, você vai colocar onde? Um saquinho molhado, desculpa, um saquinho de plástico, amarra ali, quando chegar na hora do acampamento, vai lavar e botar para secar. Tem que levar isso aí. E, além disso, também é necessário levar uma sacola grande, você vai providenciar uma sacola bem grande, maior que essa, inclusive, um saco bem grande. Para que que é a direção do Campuri está alertando para que todos levem um saco plástico bem grande para poder você colocar sua mochila dentro na hora que você sair da sua barraca e for para as concentrações, para os passeios, seja o que for. Por quê? Isso não aconteceu no Campuri passado, não presenciei lá, mas barretos, às vezes tem, como é verão, é janeiro, é verão, é calor, às vezes dá umas chuvas com muito vento, umas tempestades lá e, de repente, sua barraca pode voar, sei lá, alguma coisa para acontecer e você ficar com sua mochila toda molhada. Então, é obrigatório você levar uma sacola plástica para, na hora que sair da barraca, a gente for sair para fazer as coisas, a sua mochila vai ficar toda dentro do saco plástico e, se chover, sua mochila está preparada, tá bom? Então, você leva, vai guardar lá no bolsinho especial um saco plástico que possa a sua mochila entrar e amarrar um pouquinho do saco plástico para ficar 100% protegido, ok? Não esqueça desse detalhe. E, por último, por último, a rede. Uma rede, não é para levar uma rede que faça muito volume, é uma rede de pano, tá bom? Porque a gente vai usar essa rede aqui só de Tabatinga para Manaus, tá bom? Não vai ficar usando depois, não. Além da rede, você levar as cordas, tem que levar a corda para você amarrar a sua rede e essa rede, ela não vai na sua mochila, ela vai num saco por fora, num saco fora, a parte separada da sua mochila. Por quê? Quando chegar em Manaus, a gente não vai mais usar essa rede e a gente vai colocar todas as redes do clube em uma caixa e vai mandar de volta para Tabatinga, no mesmo barco, tá bom? Porque a gente não vai ficar andando para cima e para baixo lá para São Paulo com uma rede que é uma coisa que a gente não usa para lá, tá bom? Então, vai devolver e a gente vai sentar com alguém da igreja para ir num barco e pegar as redes aí. Por isso que é importante tudo ter seu nome. Então, você vai levar uma outra sacola para botar sua rede dentro, na volta, ali quando chegar em Manaus, aí no saco lá de fora coloca o seu nome, ali Raílson, Angelina, não sei o quê. E aí, quando o irmão aqui pegar, o membro da diretoria que não foi para o Campuri, pegar aqui a rede, já vai saber de quem é, é fácil de identificar, tá bom? Lembre desse detalhe, uma rede vai num saco fora, vai num saco fora, tá bom? Mesmo que seja uma redezinha bem miudinha, não leve, é peso morto, não precisa sair de Manaus para ir para São Paulo. Só vai ser usado na ida para Manaus e pronto, ok? Vai num saco em plástico. O dono do barco é nosso conhecido, é amigo, é muito parceiro nosso, deu um desconto para a gente, inclusive, para ir. E aí, tenho certeza que vai ser tranquilo de trazer de volta de Manaus para Tabatinga e aí a gente não leva mais essa bagulhada toda, tá bom? Bom, agora eu vou fazer o vídeo colocando para mostrar para vocês que tudo isso aqui cabe nessa mochila aqui, cabe nessa mochila aqui, tá bom? Não é tanta coisa, não acho que está exagerando, não dá não. Eu vou colocar aqui e mostrar aqui, tá bom? Um abraço, já já a gente volta, ok?